O grave acidente que aconteceu ao longo da BR-364, nesse momento o bombeiro, o sargento Barça, está fazendo controle para que os veículos possam passar aqui pelo local onde aconteceu o acidente, envolvendo o automóvel e o caminhão. Aqui, ó, esse caminhão com placa do estado de Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte, seguia sentido a presidente Mendes, quando teria, segundo o motorista, vindo a invadir a pista contrária e colidir na frente do caminhão. Como você pode ver, ó como é que ficou a frente desse caminhão. E olha a parte dianteira desse carro, que é um cruz, que praticamente bateu de frente com o caminhão, a frente do veículo ficou totalmente destruída. As informações que havia no interior do automóvel, um casal, a mulher, que estava na direção, foi socorrida pelo resgate do corpo de bombeiros e o passageiro, infelizmente, veio a óbito, como a gente pode observar, ainda está aqui dentro do veículo, aguardando o trabalho da perícia e também a polícia roboviária, que está se deslocando da base, lá da cidade de Pimenta Bueno, até aqui. Estamos distante uns 25 quilômetros do município de Cacual, acidente que aconteceu depois do Castanhal, um acidente grave que vitimou aí uma pessoa. Eu vinha uns 100 metros para trás aí e vinha esse carro bambiando em cima da pista, de um lado e do outro. Ele teve três vezes um acostamento desse lado de cá e um no acostamento do lado de lá. Quando ele voltou, eu já estava quase parado e ele bateu, bem dizer, eu parado. O senhor que é uma pessoa já experiente de estrada, caminhoneiro, da condições em que ficou esse automóvel, dá para mensurar a que velocidade ele estaria? Eu imagino de 100 a 130, 140, que vinha, ela não tirou o pé do acelerador nunca, nunca, só acelerou o carro. E depois que aconteceu o impacto, a gente vê que o senhor, apenas o susto, e como é que é para o senhor, já tinha se envolvido em um acidente como esse? Não, não. 33 anos e meio, falta um ano e meio para me aposentar. Nunca. Nunca. Qual é a sensação? A sensação é horrível, né? Porque ninguém quer uma situação dessa aí, apesar que eu já vi muita coisa nessa beira de pista, mas a sensação é muito ruim, muito ruim. O impacto, a mulher que estava dirigindo o automóvel foi encaminhada para o hospital e o carona, o pessoal do sexo masculino, esta, pelas condições do acidente, esta, veio a óbito na hora. Veio a óbito na hora, na hora, na hora. Pegamos essa informação, chegou via 193 para nós, falando que tinha um carro que tinha colidido de frente com uma carreta. E em seguida, o solicitante falou que tinha uma vítima presa no esferragem e o carro estava com um princípio de incêndio. Deslocamos o caminhão ABT para esse local e junto com a OR, chegando do local, foi constatado também o fato, né? E tinha uma equipe aí do sexto bis, né? Do exército, passando em tropa aí. Eles depararam com o acidente e pronto atendimento, fizeram o primeiro socorro, né? Que tem médico, enfermeiro, a equipe toda do exército está aí, junto conosco. Fizemos esse resgate, colocamos na nossa unidade de resgate e conduzimos para o hospital Euro. Quem estava conduzindo o automóvel? Quem estava conduzindo o automóvel era a senhora, né? Uma mulher. Ela foi socorrida e levada para o hospital Euro. A gente foi solicitado que houve um grave acidente na BR, um caminhão e uma carreta que tinha uma vítima presa em ferragem. Chegando no local, estava passando um comboio, uma flota do exército e deu o primeiro socorro à vítima. E a outra vítima já estava sem sinais vitais. Essa vítima mais ferida, a gente prestou socorro e conduziu até o hospital Euro. A vítima tinha uma fratura na perna direita e ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão. O automóvel envolvido no acidente seguia sentido a presidente Médici. Não foi possível apurar as causas que levou a motorista a perder o controle de direção e colidir de frente com a carreta que seguia no sentido contrário. A condutora foi socorrida em estado grave ao hospital de Cacoal. Já o carona teve morte ainda no local, identificado sendo Fernando Henrique da Silva, de 30 anos de idade. Era filho de um pioneiro e empresário em Cacoal.